Olá senhoras e senhores, aqui é o Cyprus, continuamos os nossos testes com o Brave Valkyrie e dessa vez quem é que ele vai enfrentar todos os nossos Longinus? Isso mesmo meus amigos, a gente vai começar do Luinor L2 e depois a gente vai pro Nightmare Longinus, a gente vai testar os dois Bloods, o da Hasbro e o da Takara, depois a gente tem o Hair Color Negro e ainda por cima os White. Bora ver então como é que o Vought vai se virar contra essa tempestade de luz, viu? Então deixe seu like, suscreve tudo mais e let it rip. Então lá vamos nós senhoras e senhores, Brave Valkyrie e Luinor L2 da Hasbro, lá vamos nós. E três, dois, um Lady Whip, Brave Valkyrie é o primeiro Bey e o Luinor L2 é o primeiro Luinor. Os Bays do Lui hoje, vamos usar todos eles, vamos lá, olha aí como ele tá girando pra esquerda, ele consegue até sobreviver um pouco mais, afinal ele consegue tirar um pouquinho daquele giro. Vamos lá, o Dual Layer contra um Bey Sparking, se virando com a sua ponta Spyro, atenção, atenção, fica de pé, fica de pé e já vem o primeiro ponto do Brave Valkyrie. Volta aqui pro lançador e a gente já vai pro segundo lançamento, colocamos eles aqui e três, dois, um Lady Whip. Tá vai ele, Brave Valkyrie pro Caicampo e agora o Luinor L2, círculo do round, foi pro buraco, mas voltou duas vezes, teve buraco, voltou duas vezes, mas olha só, nada mal pra esse Dual Layer, o placar tá dois a zero. Volta pra cá, volta pra cá, atenção, três, dois, um Lady Whip, Brave Valkyrie pro Luinor L2, Luinor L2 foi muito persistente outra vez, gente, agora ele foi ejetado pro buraco, três a zero, vitória do Brave Valkyrie. E agora nós temos o Nightmare Longinus com nossos adesivos especiais, é por isso que ele tá com esses detalhes vermelhos aqui ao redor lá, vamos nós. E três, dois, um Lady Whip, o Valkyrie está em campo, Nightmare também, nossa, e o Nightmare Longinus aqui consegue o primeiro ponto, gente. Curioso quando a gente olha agora pro Nightmare Longinus e vê que essa história de uma camada de energia bem composta é o que tá fazendo o sistema de hoje em dia. Todo mundo, de certo modo, tá um pouco parecido com ele quando usa chassi duplo. Vamos lá, coloquei aqui o lançador, três, dois, um Lady Whip, lá vai ele, o Brave tá em campo, Nightmare também, de novo, de novo, de novo, tá dois a zero, gente, não é possível. E três, dois, um Lady Whip, Nightmare Longinus, lá vai ele, e agora lá vem o Brave, o Brave não foi pro buraco ainda, conseguiu saber viver, quase foi dessa vez, Nightmare agora tá com a liderança, duas jogadas fortes pra fora, atenção, atenção, vamos vendo aqui que um consegue pegar um pouco de giro um do outro, cada um pra uma direção, não tem borracha, mas cada um desse jeito, vamos ver quem que fica, pra tiro e destrói, agora tá dois a um, Brave e Valkyrie no caminho de repor aqui a sua pontuação, olha aí, atenção, colocamos aqui de volta dos lançadores, atenção, três, dois, um Lady Whip, lá vai ele, muito bem, e agora lá vem o Nightmare, Nightmare Longinus, eclodido, gente, e com isso a gente tem três a dois. Próxima batalha agora, gente, lembre-se, a gente tá subindo cada vez mais de poder, a gente vai enfrentar agora o Brutal, Lunor L4 da Hasbro, vamos lá, e três, dois, um Lady Whip, o Valkyrie está lá, e agora, Brutal menor, o da Hasbro, muito veloz, gente, quase colocou o Brave pra fora, e assumiu a velocidade mais uma vez, ponta Jout S, dando vários ataques, olha só, gente, foi muito rápido, e continua insistindo, e continua insistindo, não cai, ele não cai, mas o primeiro ponto foi do Brave e Valkyrie, placar 1 a 0, muito bem, muito bem, colocamos aqui o lançador, três, dois, um Lady Whip, Brave, olha a velocidade que ele tá, e agora, Brutal, muito bem, Brutal, Lunor L4, quase foi pra fora, quase foi pra fora, de novo, os dois quase pegaram pra fora, outra vez, olha o tanto que ele sobreviveu, mas mesmo assim, mesmo assim, o Brave leva a vitória, placar 2 a 0 nesse momento, irmãos, colocamos aqui de volta no lançador, muito bem, três, dois, um Lady Whip, vai ele, Brave, tá em campos, e agora Brutal, Brutal foi colocado pra fora, com um toquinho, aliás, olha o tamanho que o Brave faz, quando ele chega aqui perto da bordo, ele atinge até quem tá no buraco, com isso, 3 a 0, e agora a gente tem da Takara Tome, Budilon e os adesivos Galaxy, que vieram com a Coro Coro, vamos lá, e 3, 2, 1 Lady Whip, Brave e lá vai ele, e agora, Budilon, Budilon caiu, aí o Brave passou por perto, e jogou ele no buraco, placar 1 a 0, volto aqui pro lançador, tem muita borracha nesse Brave Valkyrie, gente, e a gente, com todas as batalhas que a gente tá fazendo, vai despertando a nossa ponta Evolution Dash, muito bem, centralizado aqui, 3, 2, 1 Lady, Brave Valkyrie, está lá, e agora, lá vem o Blood, esse é o da Takara, quando ele deu ali o primeiro impacto, ó, já jogou pra fora outra vez, eu tô vendo a impressão minha, o Brutal sobreviveu mais tempo em campo, viu, acho que era porque ele tava mais leve, não sei, não sei, colocamos aqui na sua tela, 3, 2, 1 Lady Whip, Brave, lá vai ele, e agora lá vem, e o Blood, raspou, vai lá, ponta Jolt, a gente não tem Jolt Best, mas o nosso Jolt, ele tem o adesivo do Lui, lá vamos nós, 2 a 0, 2 a 0, isso aí, mais uma vez, Brave Valkyrie atacando o Budilon, insistindo, insistindo, Jolt, atenção, tenta recuperar um pouco de gíria, encosta nele, tenta ficar de pé, atenção, atenção, vai caindo, mas é isso aí, gente, 3 a 0 pro Brave, próximo Lui nos agora, do José Custou mais de 7, que é o negro, que vem aqui com o Dagger e a ponta Cycle, lá vamos nós, e 3, 2, 1 Lady Whip, Valkyrie entrou em campo, vem agora, Bud, caramba Bud, um toquinho assim, não fez nem aquele barulhão que ele foi pro buraco, beleza, e round 2, 3, 2, 1 Lady Whip, Valkyrie está em campo, e agora, lá vem, segundo round, ponta Cycle lá no meio, dessa vez é de existência, e agora ele está parado lá no meio, vamos ver o que o Brave vai fazer, os dois estão muito rápidos, o Brave está cheio de energia, e começa com os primeiros impactos, ponta Cycle vai recuperando seu equilíbrio, ponta Cycle, outra vez, outra vez, o Dagger é uma das suas poucas maneiras de ataque, atenção, Cycle recupera o equilíbrio de novo, e agora os dois estão lá no meio, acho que esse é um ponto do Long nos atenção, não, não foi? 2 a 0, volta aqui pro lançador, a gente recupera aqui o dano de eclosão, por enquanto, o Brave continua indo muito bem, colocamos aqui o lançador Sparking, 3, 2, 1 Lady Whip, lá vai, vai, saiu forte agora, e o Long nos também, nossa, ejetado pra fora, gente, 3 a 0. E agora, meus amigos, nós chegamos no Final Boss, só que aqui vai ser diferente, vai ser batalha de 10 pontos, vamos lá, e aí, 3 a 0 Lady Whip, batalha de 10 pontos, gente, o Final Boss é de outro jeito, lá vamos nós, primeiro impacto, segundo, muito bem, Brave e Valk enfrentando o Zwei, gente, muito bem, segurando ali o Zwei, muito bem, essa ponta Spiral, gente, ele podia ter vindo com uma ponta melhor, um Jolt Dash, um Destroy Dash, mas não, ele veio com o Spiral, um lá que pega o primeiro ponto, o primeiro ponto é do Brave, 1 a 0, e a gente tá fazendo batalha de 10 pontos, porque o Final Boss tem que ser mais difícil, né, rapaziada? Centralizamos aqui na sua tela, 3, 2, 1 Lady Whip, lá vai ele, Brave e Valkyrie, e agora, vai, Long, e no segundo round, olha aí, ó, o tanto de clube que a gente tirou, quase um buraco, de novo, de novo, que é isso, Zwei, que é isso, últimos instantes, caramba, gente, 2 a 0, mas que impacto sensacional, gente, que é isso. Que é isso, mais uma vez, e o bom, que já que são tantos pontos, é que a ponta a gente vai evoluindo cada vez mais, 3, 2, 1 Lady Whip, lá vamos nós, enquanto o rival tá, 2 a 0, lá vamos nós, e agora, ficou sentado lá no meio, o Zwei, tá um pouco ali, meio tonto, e o Brave vem sentindo outra vez, jogou de novo contra a parede, jogou outra vez, outra vez, outra vez, atenção, 3 a 0, Brave dilacerando todos os seus oponentes hoje, é isso aí, imagina só, como é que vai ser o Longos de Sparking, que ele, junto com o FF, a gente sabe que vai ter, só não sabe do que que ele é feito, suas peças, 3, 2, 1 Lady Whip, lá vai ele, Brave, lá vem agora, Zwei, atenção, mais uma, mais uma, ficou várias vezes, gente, imagina se essa arena não tivesse as paredes, e com isso, 4 pontos, 4 pontos, o Brave Valkyrie continua aí na liderança, e 3, 2, 1 Lady Whip, round 5, round 5, lá vai o Zwei, muito bem, quase colocou o Bray pra fora, quase de novo, round 5, muito bem, muito bem, Bray agora tá ficando aqui sem giro, atenção, atenção, Zwei pro cansado muito rápido, será que ele consegue o primeiro ponto? Conseguiu, gente, com isso, o placar tá 4 a 1, e 3, 2, 1 Lady Whip, Brave Valkyrie entrou em campo, Zwei Longos também, vamos lá, final Longos, já conseguiu o seu primeiro ponto, e parece que o Brave Valkyrie, antes que ele pudesse conseguir mais adotação, já tirou tudo Longos, de 4 a 1 vai pra 5 a 1, é isso mesmo, 5 a 1, 5 a 1, isso mesmo, 5 a 1, senhoras e senhores, volta aqui pro lançador, por enquanto o Zwei tem que correr atrás, agora, 3, 2, 1 Lady Whip, lá vamos nós, placar 5 a 1, lá vamos de novo, e o Zwei quase coloca pra fora de novo, e agora tá 5 a 2, ele não desiste, placar 5 a 2, volta pro lançador, muito bem, cada um deles está aqui, é a batalha dos 10 pontos, atenção, centralizamos aqui na sua tela, tudo certo, tudo certo, 3, 2, 1 Lady Whip, lá vai o Brave Valkyrie, uma vez, o Zwei, vamos nós, 5 a 2, será que vai virar 5 a 3? Olha, ele tá na bordinha, é a chance dele, jogou de novo, jogou de novo, olha só como essa borracha joga de volta, gente, e atenção, e agora fica 6 a 2, 6 a 2, e tentar o final boss tem que ter mais rounds, colocamos o lançador, 3, 1 Lady Whip, lá vamos nós, lá vai o Brave Valkyrie, lá vai o Zwei, lá Zwei, pode ter sua chance de jogar, se ficar alinhado com o buraco, jogou contra a parede muitas vezes, atenção, atenção, tava lá, 6 a 2, 6 a 2, atenção, pode ser o sétimo, e agora, olha só o Zwei, e, nossa, a gente teve um empate aqui, continua, 6 a 2, volta todo mundo aqui pro lançador, Zwei também, e agora, atenção, 3, 2, 1 Lady Whip, muito bem, lá vai o Brave, lá vai o Zwei, vamos lá, é a chance do Zwei de novo, fica alinhado, mas quem tomou foi ele, e agora o placar tá 7 a 2, e aí, 3, 2, 1 Lady Whip, lá vai o Brave, lá vem o Zwei de novo, olha, outra chance de voltar pra fora, outra vez, outra vez, não conseguiu, não conseguiu múltiplas vezes, esse Brave tá teimoso, vamos lá, atenção, atenção, quem é que vai ficar de pé agora, é mais um ponto, os dois aqui no final do giro, parece que o Brave vai levar dessa vez, atenção, não, foi o Zwei, gente, e, 3, 2, 1 Lady Whip, enquanto então, o placar tá 7 a 3, né Lady Whip, lá vai ele, o placar 7 a 3, e o Brave e o Vivaldo, lá vai ele de novo, não, agora tá 8 a 3, gente, placar 8 a 3, a gente chegando cada vez mais perto dos pontos finais, e, 3, 2, 1 Lady Whip, lá vai o Valkyrie, lá vai o Zwei Long, o placar tá 8 a 3, jogou pra cá e foi de novo, cada um é com uma direção, bateu no cantinho da parede, 8 a 3 por enquanto, e agora aqui tá na chance do Longos pegar mais giro, mas não, agora tá 9 a 3, pode ser agora o ponto final do Brave e Valkyrie, volta aqui, cada um com seus respectivos lançadores, gente, pode ser o ponto final do Brave e Valkyrie, atenção, atenção, centralizei aqui na sua tela, 3, 2, 1 Lady Whip, lá vai o Brave, e lá vem o Zwei, olha aí, Zwei, quase foi pro buraco, Brave também, olha aí, mais outra, mais outra, imagine se essa arena não tivesse as paredes daqui de fora, isso salvou muitas vezes a vida do Longos hoje, vamos lá agora o placar por enquanto, 9 a 3, a gente tá aqui com outro empate, gente, 9 a 3, vamos lá, a gente tem que chegar na decisão da batalha final, 3, 2, 1 Lady Whip, lá vai o Brave e Valkyrie, atenção, vai Longos, olha aí, mais uma, mais uma, gente, a gente teve alguns empates nessa batida, a gente teve alguns empates, atenção, e agora parece que é o Zwei que tá tomando a dianteira dos ataques, tá ficando lá no meio toda vez, esse jogo que é enorme do Brave e chega quase de novo, quase jogou pra fora da arena, aí volta eles lá pro centro da vez, atenção, atenção, e agora por completo, vitória do Brave e Valkyrie, chegou nos 10 pontos. Missão cumprida, meus amigos, a gente viu aqui que essa borracha ataca bastante, gente, a gente viu também como a parede do Bay Stadium salvou a vida desses bays hoje aqui, viu, do contrário, os áudios seriam acabados ainda mais rápido, quer comentar também aí embaixo, se vocês querem ver com o Brave e Valkyrie, com o Helios, com o Hyperion, só colocar abaixo, viu, deixa o seu like, se inscreve tudo mais, até a próxima.